Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um webinário da Fê Comércio São Paulo. Hoje a gente vai falar de um assunto que é muito pertinente e muito importante. E-commerce, ou em português, comércio eletrônico. Esse canal de vendas que é tão importante, que vem ganhando muita força nos últimos anos, mas que tem se mostrado mais do que importante na pandemia, tem se tornado vital. Para falar sobre esse assunto, eu tenho aqui comigo o Vitor Magnani. Ele é coordenador executivo do Conselho de Comércio Eletrônico da Fê Comércio. Preside a associação Online to Offline. É responsável pela área de políticas públicas da LOG. E também é professor da FIA. Vitor, obrigado por estar aqui conosco. Obrigado, Rodolfo. É uma honra conversar com o Marques e o Tumen. Agradeço a oportunidade. Vamos ver se a gente consegue ajudar o máximo de empreendedores e empreendedoras com esse nosso fato. Tenho certeza, porque tanto você quanto o Marques, eu vou apresentar o currículo dele. Ele é doutor em comunicação com o mercado, com foco em comportamento digital, desculpe. É professor da pós-graduação da SPM e tem mais de 24 anos de experiência com internet. Boa tarde, Marques. Boa tarde. Obrigado, Vitor. Obrigado, Rodolfo. Bom, nesse currículo aí eu tenho 60 anos, praticamente. Só 47 mesmo. Então, a ideia aqui é a gente trocar experiências e tentar responder o máximo possível. Obrigado. Para você que está chegando agora e para você que vai nos acompanhar, eu sei que é horário de trabalho, às vezes tem família em casa. Depois que a gente transmitir ao vivo, como a gente está fazendo agora, esse conteúdo vai estar disponível no lab.fecomercio.com.br. Então, você pode acessar por lá. Além disso, a gente tem produzido conteúdo extenso sobre vários assuntos. Se você quiser receber diariamente assuntos importantes, entra na lista do Telegram, que está aqui embaixo na descrição do vídeo. E, por último, temos vários podcasts. É só procurar Fecomércio SP no SoundCloud e no Spotify. E como o nosso tempo hoje é curto, a gente tem uma hora certinha por causa da agenda dos nossos especialistas, eu já queria começar com você, Vitor, falando um pouco sobre o comércio eletrônico, que é uma das bandeiras da Fecomércio. Nesse momento, como eu falei agora há pouco, essa bandeira está mais forte do que nunca, porque ela pode realmente significar a sobrevivência do pequeno e do médio. E aí, a minha pergunta para a gente começar essa conversa, depois que você falar também, quero ouvir o Marquesi, claro, é o seguinte, qual é o primeiro passo para que essa digitalização do comerciante, que até então só estava no mundo físico, ocorra? E aí, uma coisa que a gente está ouvindo falar muito é de Marketplace. Essa é mesmo a melhor opção ou tem outras? Queria que você explicasse um pouco para quem também não sabe que é isso que é o Marketplace. Então, para a gente abrir uma visão completa, eu sei que é bastante coisa. Bom, então vamos começar colocando todo mundo na mesma página sobre o momento em que estamos vivendo. independentemente das restrições impostas ao comércio, as atividades também de serviços que a pandemia nos colocou nesse momento. O plano de fundo, que é inexorável, não vai mudar, é essa digitalização que a internet promoveu e, a partir dela, essa troca de informações faz com que muitos negócios surjam e esses negócios escalem de uma maneira muito rápida e também outros passam a integrar o universo digital. Então, vou trocar em miúdos usando português muito claro. É assim, com a internet você consegue achar consumidores numa proporção muito maior do que ter apenas uma loja física ou um estabelecimento presencial. Isso não quer dizer necessariamente que você tem que acabar com o seu negócio físico e presencial. Na verdade, a gente está torcendo para que a gente retome da melhor maneira possível as atividades e que a gente passe por essa crise mais unidos e com mais força e ferramentas digitais para a gente dar outros passos nos nossos negócios. Mas fato é que a internet tem esse poder. Então, se você está na internet, independentemente de você estar na cidade do interior do estado de São Paulo, você pode estar em Santa Cruz do Rio Pardo e vender para uma pessoa que está na capital. E isso é um paradigma fundamental. Então, a primeira coisa, a primeira mensagem a se colocar aqui é se você não está nesse universo da internet, você não está trocando informações. A pessoa que está em outra cidade ou outro bairro pode não conhecer o seu produto ou o seu serviço. Então, a primeira coisa é, você precisa estar no digital, independentemente de restrição, de pandemia ou algo do gênero. Mas, já entrando na sua segunda pergunta, neste momento, a gente tem uma digitalização forçada. Ou seja, o que antes a gente já observava, um aumento crescente desses negócios, desse varejo se digitalizando, nesse momento é uma condição de sobrevivência. Isso muda a percepção do empresariado. Então, nesse momento, se você está no digital e você pode atender 50% da capacidade que o seu estabelecimento pode atender no mundo físico, o digital é uma alavanca para aumentar ou manter o seu faturamento. Dito isso, num curto espaço de tempo, quais são as opções que a gente tem no mercado disponível para exercer essa digitalização? Você disse uma delas, que é o Marketplace. O que é esse Marketplace? Marketplace é uma plataforma digital, ou seja, é um espaço digital onde se cadastram os fornecedores de produtos e serviços de um lado e do outro tem os consumidores que ficam lá procurando o produto e serviço. Geralmente, esses Marketplaces, e aí eu poderia citar vários, vocês conhecem vários, eu vou citar aqui só a título de exemplo, porque eu não tenho relação nenhuma com eles. A gente tem, por exemplo, Mercado Livre, você tem a Rappi, você tem o iFood, geralmente eles são segmentados, ou seja, você tem um ecossistema, ecossistema é entendido aqui como uma rede que vai ter de um lado o usuário, do outro lado um vendedor de produto ou serviço, que é especializado, e por ser especializado, as pessoas buscam essa facilidade tecnológica para ver quais são as opções. Então, se você vende, sei lá, pão, você pode estar num aplicativo, nessa plataforma digital, nesse Marketplace, que cadastra as opções de vendedores de pão. E o cara, o consumidor, como nós, vai acessar esses locais para buscar o quê? Alimento. Às vezes a pessoa está buscando lá, sei lá, parmediana, só que ele está navegando e vê uma opção de pão, e aí vai lá e compra o seu produto, certo? Então, o Marketplace, um dos grandes benefícios que o Marketplace proporciona é o que a gente chama de tráfego, ou seja, o volume de pessoas que entram ali e já minimamente com um determinado viés, seja ele para comprar algum produto do varejo, como calçado, como roupa ou como comida, o empreendedor consegue já acessar esse tráfego, dispor desse tráfego, dispor desse número de consumidores que entram nessas plataformas digitais. Agora, não existe uma regra para promover esta digitalização. Ocorre que, neste momento, como a gente tem um curto espaço de tempo, você precisa o quê? Atingir o máximo de consumidores possível. E se você subir, por exemplo, que é uma das opções existentes, subir um site, o seu site, mesmo que ele exista, não significa necessariamente que as pessoas vão encontrá-lo de maneira fácil, por exemplo, no Google. Por quê? Porque o algoritmo, a forma como o Google monta, a plataforma de busca dele, vai levar em consideração algumas informações que a gente coloca lá, ou algum recurso que a gente coloca lá, financeiro, de publicidade, para ele dar mais visibilidade na busca das pessoas no Google. Certo? Então, o grande benefício, hoje, nesses marketplace, é exatamente esse tráfego de maneira mais simples. obviamente que isso tem um custo. Marques, eu queria ouvir um pouco sobre você, como o Victor falou muito bem, já vi você em outras palestras, não tem uma receita de bolo única, mas nesse momento de correria, que o cara precisa entrar no digital, como é que você vê esse primeiro passo, enfim, essa primeira adequação? Bom, está muito claro que o primeiro, não tem uma receita muito bom, Rodolfo, a tua fala, mas existem os próximos passos. Eu acho que o primeiro passo é entender, como o Victor comentou, que o mercado mudou, a tua oportunidade está em se desenvolver nessa etapa, dar o primeiro passo para um marketplace é muito sábio, é muito rápido, é a necessidade de entender um faturamento, necessidade de ver que você está vendendo. A segunda etapa pode ser, é uma etapa onde você precisa ser encontrado e não precisa ser um Google, e é como o Victor falou, é muito difícil agora, é basicamente você abrir uma loja numa rua desconhecida, você vai ter que ter tráfego para dizer que você está naquela rua. Então, montar um site ainda não é talvez um segundo passo, mas sim se tornar visível, seja dentro de um marketplace, seja numa rede social, acho que um segundo passo seria estar presente em rede social numa página, numa fanpage, num Instagram, num TikTok, num Facebook, quer dizer, é um caminho bem rápido, bem fácil e com baixíssimo custo, e acho que uma terceira etapa, eu acho que sim, acho não, tenho certeza, que é a construção de um relacionamento, entender, se você antes não entendia que era seu cliente, agora é a hora de entender, já passou da hora, então, começa a capturar dados, começa a conversar com esse cliente por WhatsApp, começa a criar um relacionamento, e para que você entenda quais são as necessidades, e atender três estruturas principais, perfil, se o teu cliente tem perfil para comprar seu produto, potencial, se ele tem potencial para comprar financeiramente, e se ele está pré-disposto, não adianta mandar e-mail 10 mil vezes, desesperado, pessoal, vamos comprar de mim, pelo amor de Deus, não adianta fazer um monte de coisa ao mesmo tempo agora, que o consumidor percebe e ele começa para ganhar preço, então, ele fala, você é 10, você é 9, você é 5, eu vou no de 6, e aí você perde competitividade, então, você precisa saber a necessidade do cara no momento que ele está, se o Vitor está no momento de casamento, com filho, com o segundo filho, eu já estou com um filho de 10 anos, dois filhos de 10 anos, o Rodolfo ainda está querendo ter filho, quer dizer, qual o estágio dessa pessoa, para você poder falar a linguagem dela, parece muito complexo, não é simples, é você abrir um WhatsApp com um grupo de pessoas e começar a fazer enquetes e perguntas em troca de desconto, benefícios, promoções, para você conhecer um pouco mais sobre a pessoa. Eu queria falar mais um pouco nessa questão dessa primeira comunicação, mas antes disso, para você que está nos assistindo, aproveite que nós temos dois especialistas com um bastíssimo conhecimento para mandarem suas perguntas que eles vão responder, então, se você quer mandar sua pergunta, escreve no chat que a nossa equipe passa para a gente. Pegando esse gancho, Marquesi, queria que você continuasse depois falar com o Vitor, a primeira comunicação que eu tenho que ter com o cliente nesse momento não é necessariamente, então, oferecer um produto, ou seja, conversar com ele é estabelecer uma certa relação, não digo afetiva, mas entendê-lo. Vou fazer uma associação bem simples aqui, né? O Vitor é um galã de novelo, o Rodolfo também, então, para você conhecer uma pessoa para casar, primeiro você olhou para ela, então, primeiro você tem que olhar quem são seus clientes, onde eles estão, segundo, você se apresentou, bom dia, olá, tudo bem, beleza, olha, eu faço tal coisa, você não vai vender nada, você vai se apresentar, shake hands, relações humanas, no outro lado não tem uma máquina, se tivesse, era feito por homens, então, se apresenta, diz quem você é, quer conhecer um pouco mais a pessoa, no terceiro momento, numa conversa, você começa a entender, ouvir, nós temos dois ouvidos e uma boca, dois ouvidos para ouvir e uma boca para falar, na proporção, ou seja, ouça mais do que fale, se você ouvir mais, você vai ter informação do cliente e vai poder falar assertivamente, para que na segundo momento você fale, olha, agora eu sei quem você é, o meu produto cabe, isso aqui na teu momento de vida, o que você acha? Aí ele vai falar, putz, faz todo sentido, vou comprar. É, eu concordo, e é exatamente isso, tá, velho? Primeiro a gente precisa levar para sair, namorar, até casar, e no casamento, aí você vai fidelizando cada vez mais, é uma reconquista sempre, né? Mas para os primeiros passos, realmente, ali para o universo de digitalização, que além das opções dos marketplaces, como muito bem disse o Marquesi, a gente tem as opções das redes sociais, só para vocês terem uma ideia, a gente tinha, pré-pandemia, 57 milhões, já, de brasileiros e brasileiras que utilizavam de alguma ferramenta digital para gerar renda. Esse número já era muito significativo, agora vai ser ainda mais. E o WhatsApp, só título de exemplo aqui, é um dos maiores e-commerces do Brasil, tá? Por quê? Porque ele é muito fácil, se você já tem, por exemplo, o telefone dos seus clientes e aí entra o que o Marquesi falou de você entender, capturar algumas informações, você abordar com jeito, você pode, já ali, no WhatsApp, gerar conteúdos que podem significar vendas. Mas veja, a comunicação presencial, ela difere, em algumas situações, situações, da comunicação digital. Na comunicação digital, vocês precisam ter em mente que o usuário vai acessar e ver aquela mensagem a hora que ele quiser. Mas, se ele te perguntar alguma coisa, é prudente que você responda rápido. Por quê? Porque o universo digital, ele é mais rápido, tá? Então, vou te dar um outro exemplo. Se você está vendendo, você entrou no comércio eletrônico, tá? Você entrou numa plataforma ou está vendendo no WhatsApp. Se o cliente comprou, para ele gerar, para ele ter uma experiência legal, agradável, ele quer receber rápido, tá? Eu não posso, por exemplo, vender de novo, um exemplo, um estrogonofe e ele chegar depois de três horas. Ou eu não posso vender uma camisa e chegar depois na casa do cliente depois de um mês. Então, aí você entra em alguns aspectos operacionais e de mudança que são elementares. Então, vamos tentar estruturar o pensamento aqui. Então, assim, comunicação digital. De novo, usando o exemplo de um restaurante, mas é aplicado a qualquer estabelecimento comercial. O cardápio que é usado no mundo físico não pode ser aplicado no ambiente digital, tá? Veja, vira e mexe, você entra numa padaria ou entra num restaurante, o cardápio é a ordem alfabética. Começa por aí. ou por temas aperitivos e tá lá a ordem alfabética. Sem foto, muitas vezes, e apenas com os ingredientes ali. Quando você tá no universo digital, onde o cara acessa a hora que ele quiser, você tem que vender muito bem o seu produto. Então, não é falar assim, ó, um hambúrguer é dois pães, um hambúrguer no meio com uma fatia de queijo. não, são pães artesanais feitos com muito carinho, preparados com um hambúrguer feito com a maionese da casa, etc e tal. Isso vale pra roupa, vale pra calçado, vale pra tudo, né? Então, quando você tá, de novo, na rede social, como o WhatsApp, um vídeo que mostre o seu produto, mostre o quanto você sabe daquele produto, porque as pessoas querem informação e elas vão poder ver o vídeo a hora que elas quiserem. Você gravar um videozinho rapidinho, falando, olha, essa é a bolsa, conta a história da bolsa, a bolsa veio de tal lugar, é feito de tal material, você pode usar assim, cara, é isso, é isso, isso gera um efeito em rede, ou seja, você consegue escalar isso mesmo no WhatsApp. Então, ao invés de você, por exemplo, falar com cada pessoa, falar, bom dia, fulana de tal, etc e tal, pô, entender mais ou menos qual que é o o dilema dela e porque isso é custoso, tem que fazer ponto a ponto, mas esse ser o ideal, pra além disso, você pode criar um vídeo ou uma comunicação, né, que você consiga passar pra vários contatos, tá, da mesma forma, você faria, faz isso no marketplace, você pode botar a foto lá, em alguns casos, você pode gerar alguma coisa de vídeo, enfim, você, então, o que tem, que tá claro aqui, é que, nesse universo digital, não basta você entrar lá, falar assim, eu estou usando a tecnologia, estou no marketplace, estou na rede social, não, você precisa se adaptar e adaptação envolve a mudança do comportamento e a mudança operacional, não necessariamente você precisa da mesma operação no digital do que você precisa do mundo físico, talvez você precise de um espaço maior pra estoque, do que você ter um espaço maior pra atendimento no balcão, você vai precisar de uma embalagem adequada, né, você não vai poder colocar uma pizza, por exemplo, embrulhada num saco de papel, é uma imagem exagerada, mas você imagina que tem gente que não dá atenção a uma embalagem e a embalagem é fundamental pra venda online, porque quando o cara chega em casa, ele precisa ser encantado, talvez você possa escrever uma cartinha e colar na embalagem desejando um bom dia, alguma outra frase legal, cativante, então essas são algumas dicas e algumas mudanças que não são mudanças tão grandes no teu modelo de negócio, mas que são paradigmas, é aquilo que vai determinar pra você trazer mais clientes, fidelizar mais clientes. Perfeito, eu tenho uma pergunta aqui conosco da Celie Souza e ela perguntava exatamente qual o primeiro passo pra entrar, pra ingressar no comércio eletrônico. Celie, você que tá chegando agora, esse vídeo vai estar disponível depois no lab.fecomercio.com.br, mas Marquesi tava balançando a cabeça, acho que ele tem bastante pra falar sobre esse assunto e Marquesi, aproveitando de onde o Vitor parou, a gente conversava um pouco antes de entrar no webinário sobre as dificuldades de às vezes quem entra justamente em conseguir suprir essa demanda, essa organização de aquisição, de retenção do cliente, da navegação, queria que também você explicasse isso um pouco pra nosso público. Claro, tudo que a gente tá falando aqui são coisas que evoluem a cada dia, o digital é isso que o Vitor falou, a datação, não é você estar, é você permanecer, você estar e permanecer com frequência, o segredo de digital pra ter sucesso é frequência. O primeiro passo pra se começar, e a gente já falou aqui, mas eu vou retomar, é sim uma etapa de marketplace, é sim construindo storytelling, é o que o Vitor comentou, um conteúdo, uma descrição bem feita, um produto com foto bem tirada, uma estrutura de comunicação, uma história, uma embalagem que é um ponto de contato quando o cara abre aquela surpresa, como o Vitor falou muito bem, uma carta, pô, deseja, olha, conta um pouco da tua história, da tua marca, caminha pra um relacionamento em redes sociais, quer dizer, acho que é uma forma muito fácil de se começar, e chega a se encontrar um ponto do WhatsApp, que a gente já comentou de entender o comportamento, mas tudo isso são ações táticas e ações respondendo a pergunta, tá? Mas olhando uma forma de continuidade, porque o segredo do digital não é você vender pra uma pessoa sempre nova, e sim pra mesma pessoa várias vezes, porque se eu invisto um real pra ter um clique ou alguma coisa assim, um anúncio no Google ou alguma coisa assim, eu tenho que fazer com que isso permaneça, perpetue, mais vendas, né? Então o segredo é você entender muito bem quais são as coisas que vão gerar tráfego pro seu site, a gente chama isso de aquisição, tudo que vai gerar tráfego pro seu site, pra sua rede social, pro seu WhatsApp, pro seu vídeo no YouTube, enfim, qualquer local que você esteja se relacionando com o cliente, tá? Segunda etapa, o que a pessoa faz dentro desse site, dentro desse vídeo no YouTube, o que ela vê dentro de uma mensagem no WhatsApp? Ah, ela vê uma coisa relevante, uma coisa pouco relevante, uma navegação fácil, isso a gente chama de conversão, tudo que você faz pra ele fechar, né? Essas duas etapas são mágicas, são importantes, né? Mas, tão quanto importantes é a retenção, recuperação e reconquista, ou seja, a etapa final, legal, o cara já comprou uma vez da gente, a gente já sabe alguma coisa dele, certo? Sabe a idade, onde ele mora, quem ele é, quanto ele pode comprar, por que que eu não, que produto ele comprou, se ele comprou um Xbox, será que ele não quer uma fita, se ele não quer um joystick, se ele não quer um fone de ouvido, quer dizer, a gente pode fazer outras recomendações, então o segredo é pôr pessoas dentro do seu site, fazer com que elas comprem, entender quem é a compra dela e futuramente, no segundo ou terceiro mês, oferecer produtos complementares ao produto que você já vende. Desculpa, Marquesi. Eu tenho uma pergunta aqui que acho que é a dúvida de muita gente, a gente falou em rede social, a rede social é barata, você entra, pode fazer um perfil comercial, que é diferente do perfil que a gente tem pessoal, mas aí me vem uma dúvida, por exemplo, eu conheço um influenciador, faça uma barganha com ele, ou ele me cobra, mesmo que seja pouco, esses micro influenciadores. O que vale mais a pena no primeiro momento? Eu impulsionar os meus posts, aquela propagandinha que vem, eu tenho que pagar um tanto para impulsionar, ou contratar um influenciador? Queria ouvir o Marquesi e depois queria ouvir o Vitor também, por favor. Bom, experiências com influenciadores, a gente já tem várias. A gente pode olhar ações de macro influenciadores, são aqueles influenciadores globais, aqueles Whindersson Nunes, que esses constroem bastante branding, eles podem construir uma conversão mais casada a algumas ações próximas, enfim, o micro influenciador é aquele cara que no meu grupo social eu amo. Então, eu, Rodolfo e o Vitor, eu quero ser como o Vitor. Então, o que ele escreveu? Eu vou atrás dele. Ah, ele vai pôr a roupa tal, eu vou pôr a roupa dele, vou pôr o cabelo dele, vou pôr o cabelo dele. Quer dizer, então, esse é um micro influenciador que por muito pouco, por muito pouco investimento, mas conteúdo pode te ajudar bastante, tá? Mas, ações em mídias sociais, em ações em comunicação digital, nunca pense um tiro e eu vou acertar. nunca é assim. Digital é tentativa e erro todos os dias. Por quê? Porque se eu te disser para você que é uma estratégia hoje, mídia social hoje, ela pode não dar certo ou dar errado, porque eu já fiz, deu acesso a estratégias certas, só que isso muda a cada fração de segundo. Então, a pessoa hoje faz mídia social, amanhã dá certo, depois de amanhã dá errado, porque as pessoas não daram de opinião, agora estão no TikTok, agora estão... Então, minha sugestão é, pegue desses seus R$10,00 que você tem, R$2,00 coloque em mídia social, Instagram, R$2,00 no Facebook, R$2,00 no Google, R$2,00 em tal lugar. Depois de um mês, você vai ver qual deu resultado, e aquela que se deu resultado, se aumenta o investimento. Vitor? Eu acho que, antes da gente entrar no influenciador, tem um passo anterior, que é o do conteúdo, e aí já gera muita polêmica, porque tem gente que tem o Instagram pessoal, e aí transforma num perfil comercial, e você tem aquele que é só comercial. Então, eu vou falar da prática, obviamente, que a minha prática não é regra, tem gente que segue dois caminhos. Então, um caminho, que é o caminho de você misturar coisas pessoais com coisas comerciais, isso gera uma proximidade das pessoas que estão no Instagram, porque as pessoas estão lá para querer ver pessoas, diferentemente do marketplace. Veja, o marketplace, você quer ver o quê? Produtos, certo? Eu não entro no marketplace aí, na Amazon, para ficar vendo os vendedores. Ó, sou vendedor, sou o Vitor, tal, eu uso óculos, não. Mas no Instagram, a galera está querendo ver, o quê? Pessoas. Ou ver algum outro conteúdo, mais específico, mas, o índice de conversão, ele, ao meu ver, ele funciona quando você gera essa proximidade pessoal. Obviamente que não necessariamente você precisa ficar filmando você, acordando, você escovando o dente, esse tipo de coisa. Não é isso. Mas, minimamente, mesmo se você tem uma mensagem, um conteúdo, um post, uma foto, que está lá, ou um texto, você tem que criar esses aspectos humanos. Então, se você está lá com uma foto de bolsa, você tem que ter uma legenda lá, bacana, para falar, criar essa humanidade, que eu citei, a história da bolsa, onde a pessoa pode usar, talvez você possa criar também um outro vídeo, com a pessoa, ou você mesmo, ali usando a bolsa em determinada ocasião. E aí, para além disso, ou seja, você precisa ter um conteúdo bom, porque se você tiver uma estratégia com um micro influenciador, ou um big influenciador, as pessoas vão bater lá na sua página e vão falar, pô, não vou, não é esse, meu nicho. Então, a segunda fase, tendo já um conteúdo bom, é você buscar o quê? Os influenciadores que têm a ver com o teu produto. Não há, por exemplo, tem canais no YouTube, ou canais no Instagram, etc., que são muito nichados. Então, é aquele cara que fala só de finanças. E se você está, sei lá, vendendo um produto que não tem a ver com esse público, quer entender mercado de ações, etc., e tal, não vai combinar. Então, a primeira coisa é, faça esse estudo sobre quem seria esse seu parceiro. Fazendo esse seu estudo, você como pequeno e médio empreendedor, que tem pouco para gastar, você pode fazer o que é muito comum na rede, que é fazer aquelas trocas, aquelas permutas, aqueles escambos, tá? Então, não necessariamente você vai dar um dinheiro para esse influenciador e falar, ó, entra lá na página. Pode ser que você envia o produto para esse influenciador, esse influenciador vai ficar feliz, porque, pô, ele está recebendo um produto, vai mostrar abrindo o produto, você vai combinar o discurso dele abrindo o produto, e tem muita gente que faz isso, muito influenciador, micro influenciador que faz isso, apenas, como contrapartida, receber um produto teu, certo? E isso vai gerando esse, além de expor a sua marca, gera essa proximidade, porque esse micro influenciador já tem uma base ali muito próxima dele, certo? Se você acertar a escolha desse influenciador, então, assim, você tem estratégias no digital que não necessariamente custam muito caro, às vezes custam mais esforço, certo? É a tal história, essas plataformas, seja a rede social, elas são de graça do ponto de vista financeiro, mas você está entregando as suas informações para a plataforma, e isso a plataforma rentabiliza também. Lembra o que o Marquesi falou de entender o cara? Por quê? Você entende o cara, você tem a informação do cara, então, às vezes, você está vendendo caneta e o cara tem necessidade de borracha, você fala, opa, vou vender borracha, isso as plataformas fazem, então, assim, você não tem esse custo financeiro logo de cara de entrar, tá? Além disso, estando no digital, você não necessariamente tem um custo de expansão física, então, veja, você, num cômodo menor, você não vai precisar expandir fisicamente para várias cidades, então, veja, qual é o caminho normal? O caminho normal é assim, você é varejista, você vende camisa, você está vendendo ali na região de Ribeirão Preto, você quer agora a região de Curitiba, você abriria uma loja física em Curitiba, no digital é assim? Não. Qual é o custo de você abrir uma loja física em Curitiba? Dá o vará de funcionamento, local, luz, água, vendedor, tudo isso. No digital, você tem isso? Não tem. Você pode ter, operar na região de Ribeirão Preto, fisicamente, transformar aquilo nesse polo de concentração de estoque, e você tendo uma boa logística e persistir nesse teste, erro que o Marquez falou, nessa recorrência, você vai ver que você vai começar a vender para outros lugares. E veja, tudo isso tem que estar na tua conta para você decidir entrar ou não no digital. Então, o digital, no final do dia, tem um custo muito menor do que o custo tradicional, do custo do mundo físico. Vitor, tem uma pergunta que surgiu duas vezes e que casa com esse final da tua resposta, que é o seguinte, elas são sobre o mesmo assunto, MEI. Pode MEI no e-commerce? Uma pergunta mais geral. Quais as vantagens e desvantagens? E segundo, se tem algum tipo de restrição para um MEI, outro tipo de empresa, entrar no marketplace? São duas perguntas que surgiram aqui dos internautas. não existe restrição, pelo contrário, é o primeiro caminho que eu acho que o empreendedor pequeno deve percorrer, porque você tem muitas facilidades, inclusive, para recolhimento de tributos. Então, numa única guia, você pode recolher impostos federais, estaduais, e se for o caso, tiver algum serviço, também os municipais. Por quê? Porque o MEI está no simples nacional, correto? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é importante você se formalizar assim, porque te dá algumas outras garantias. Então, não é só os benefícios tributários, mas te dá uma série de oportunidades. Por exemplo, você vai acessar um crédito no banco, você tem uma outra condição para você ser um CNPJ, ainda mais agora, em época de restrições, em que o governo tem algumas iniciativas para a oferta desses créditos para o microempreendedor individual. E o microempreendedor individual, além disso, tem a vantagem que o processo de abertura da empresa é rápido. Então, eu vou usar só como exemplo, aqui em São Paulo, você, em dois dias, consegue abrir um MEI. As outras figuras existentes, elas demoram muito mais. Então, eu acho que é indicado, é muito legal que você abra MEI para recolher e ficar tudo certinho, já apostando no sucesso do teu negócio. Porque quem aposta no sucesso vai se formalizar. Quem aposta no sucesso vai querer fazer as coisas da maneira correta. Se você está ali só com uma aventura, vou vender algumas coisas, pode ser. Mas, cara, pense grande, que dá o mesmo trabalho do que pensar pequeno. Então, já comece assim. Marquesi, pegando o final dessa fala, as coisas estão se encadeando bem aqui nessa conversa, está muito boa. pensar grande, enfim, apostar. E aí, uma pergunta que tem sido recorrente agora nessa nossa live, quais são os principais erros? A gente falou de sucesso, de pensar grande, mas qual que é o erro mais comum que você vê, você tem uma larga experiência, inclusive, palestrando sobre isso, de quem está entrando no e-commerce? Qual que é o erro mais comum aquilo que você vê e já fala, ixi, isso aqui vai dar? Cara, é muito comum, muito comum as pessoas não planejarem, não fizerem business plan. acharem que o mercado offline é igual ao online. Ou seja, Marquesi, eu tenho uma lojinha aqui, quantos clientes eu não atendi assim? Tenho uma lojinha aqui que era por todos os meus produtos na internet. É o cliente é o mesmo. É o mesmo, mas a necessidade é outra, o comportamento é outro, o ciclo do cliente é outro. Primeiro, não fazerem business plan, não fazer conta. A maioria das pessoas não sabe fazer diferença de ROI, ROA, payback, custo, estão vendendo, achando que estão lucrando, enfim, base financeira, cálculo financeiro, business plan. Segundo, não se preocupar em saber se o produto é para o mercado e qual o tamanho. Muitas vezes o cara quer atingir uma coisa que é tão pequena na web que ele vai perceber depois que ele investiu dinheiro. Terceiro, não fazer previsão de meta. Meta. Falta meta para todo mundo, ninguém põe meta. Pô, daqui um ano eu quero estar assim. Daqui dois anos eu quero estar assim. não acontece. E quatro, uma que o Vitor falou aí e é importantíssimo a fala do Vitor, se formalize, porque as pessoas não querem se formalizar. E quando você não se formaliza, você não tem acesso a crédito, você não tem visibilidade no mercado, as plataformas estão fechando cada vez mais para quem não é formalizado, né? E você não leva a sério um negócio que é um CNPJ. Você tem que ter uma empresa, tem que ter um local. inclusive para você no teu e-commerce, você precisa ter lá uma fotinho do local, um CNPJ embaixo do endereço, se não tiver endereço tem que ter um MEI que é tal, percebe? Quer dizer, então essas cinco coisas são importantíssimas, tá? Mas eu destaco a maior é planejamento. Business plan. Ninguém se planeja. E acho que é comum do brasileiro, não sei lá porquê, mas enfim, as pessoas entram. Não sou a favor de você só planejar e depois lançar, mas também não sou a favor de você sair fazendo sem projetar meta, né? No mínimo, projeta uma meta pequena, sabe um custo, tem uma ideia daquele, faz um piloto, projeta o piloto e sabe que você vai fazer um segundo piloto dali no segundo mês, sabe até onde você pode gastar, e aí você vai começar. Mas, basicamente, as pessoas não gostam disso, e acho que vou incluir uma que eu estava esquecendo agora, capacitação. As pessoas não se capacitam. Ah, Vitor, eu já sei o que você está falando, cara, vou pôr no YouTube um vídeo lá e vou fazer. Né, Vitor? Não é assim? É. Ah, Marquesi, deixa quieto. Eu já sei o que é chargeback. Nem sei o que é isso, mas também não importa, vou descobrir depois, só lembrando o que é chargeback. Chargeback é quando alguém compra algum produto na internet e se a pessoa reclama para a bandeira que não recebeu, o estabelecimento tem que devolver o dinheiro. Quer dizer, mesmo que ele tenha tido e entregue o produto, quer dizer, isso representa muito da receita. Ah, outra coisa que pega também, logística reversa. A gente não descreve bem os produtos. Tá, tá, olha, isso aqui é uma camiseta vermelha, não é roxa, é vermelho sol, vermelho fogo, aí a dimensão é G, porém, cintura tal, aí na hora que eu compro ela chega e está apertada. Devolve, o frete de devolução é custo, a operação é custosa, se perde mídia, quer dizer, atenção aos detalhes, né? Então, acho que essas seis coisas são pontos importantíssimos. Tem uma outra coisa que é muito importante, você acabou de falar de logística reversa, e a gente tem duas pessoas perguntando, uma delas é o Danilo Marques Madureira e o outro é o Eduardo Azevedo. Eles falam exatamente sobre logística. Vitor, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O Danilo pergunta o seguinte, se você poderia falar um pouco sobre os processos de envia de mercadoria mercadoria para os clientes, então ele fala aqui de custos, fretes, normas pelos MEIs, e o Eduardo Azevedo complementa dizendo que ele não tem um serviço de entrega própria, e aí quais os procedimentos que ele deve tomar para que o produto chegue ao cliente dentro do prazo e de forma adequada? Com quais parceiros ele pode contar? Bom, a logística é um passo fundamental para quem está vendendo online, porque isso impacta a experiência do consumidor e a experiência do consumidor no final do dia é o papo que envolve a fidelização ou não desse cara, a recorrência ou não desse cara. Então, vamos lá, se uma camisa chega depois de um mês, na próxima vez que eu precisar, eu vou falar, não, eu vou comprar na loja física. Certo? Por isso que o índice de recorrência de produtos de alimentação, de supermercado e restaurante é muito maior do que os outros, porque a gente ainda não tem no Brasil uma logística muito eficiente, tá? Mas vamos para a prática. A prática é a seguinte, além de você preparar e embalar bem o seu produto, então tem que ter a embalagem adequada, e você sabe do que eu estou falando, porque você conhece o seu produto. Além disso, você pode personalizar essa embalagem, você pode colocar a tua marca lá e criar um outro ambiente que envolve a embalagem, então vou dar um exemplo. você pode colocar uma caixinha de comida chinesa, só que lá você coloca um prato executivo, um estrogonofe, é isso que tem muita gente que está fazendo, porque ela é pequenininha, ela é mais prática, ela fecha melhor, você tem essas ideias, essas sacadas, tá? Mas, na prática, é a seguinte, você tem a opção hoje dos Correios e ela é hoje uma opção que é usada pela maioria dos varejistas, tá? Porque é um serviço que está universalizado no Brasil, ele está em todos os municípios brasileiros pela rede de franqueados, então, assim, você tem a garantia mínima que tem uma operação lá e o seu produto pode chegar e você tem opções privadas e aí você tem inúmeras empresas no mercado que oferecem esse tipo de logística por um preço menor até do que os Correios e mais rápido, tá? Dependendo do seu produto, ou seja, se você quer gerar essa eficiência, esse estímulo de recorrência, o cara comprar de novo, eu te indicaria buscar soluções privadas, porque os Correios têm uma série de estruturas a se percorrer e às vezes o produto não chega na casa do cliente no tempo que o seu produto precisaria chegar. E aí, nas soluções privadas, você tem, além dessa questão da rapidez com, em alguns casos, preços menores, você tem algumas tecnologias que fazem a diferença para o consumidor, por exemplo, saber exatamente onde está o seu produto. Alguns players, eles roteirizam essa entrega, então você como vendedor vai saber exatamente em que local está o produto até chegar no consumidor e, por sua vez, o consumidor também tem esse acesso. Então, o consumidor quer informação, esse cara digital quer saber de tudo e, se ele precisar, ele quer ter essa ferramenta. E aí, em alguns casos, esse consumidor pode, inclusive, receber uma mensagem falando, olha, o seu pedido está chegando em casa e ele sabe exatamente a hora. Isso, para se programar, então vamos pensar já num cenário de retomada. Para o consumidor, para a pessoa que saiu já está voltando para o trabalho, ele quer ter uma previsibilidade também de horário onde vai chegar. Vamos supor que o cara está em casa e não tem ninguém em casa. Entende? Então, isso faz toda a diferença. Então, ter essa atenção desde o momento da embalagem, do empacotamento que você vai criar ali, até quais são as opções que tem no mercado e as diferenças entre elas, fazem total diferença na hora de você adquirir mais clientes e também fidelizar os que você já tem. Uma coisa que ficou bem presente nessa fala agora do Victor é essa questão da comunicação com o cliente, informá-lo que está acontecendo, esse controle que ele tem quase uma coparticipação nessa logística. E aí, Marques, eu queria que você respondesse e ensinasse como é que eu, logista, enfim, empreendedor, comerciante, tenho que me comportar diante de um erro meu. Diante de um erro meu, mesmo quando eu tenho aquele cliente que é exagerado na reclamação, quando você já começou a tentar dar uma resposta, mas ainda assim é uma coisa que fica a grava ali. Como é que eu lido? Qual que é a melhor estratégia? Porque a gente sabe que em redes sociais, a gente falou bastante, tudo toma uma proporção grande, né? Qual que é a melhor estratégia nesse sentido, Marques? Errei. Na próxima eu vou acertar sim e obrigado. Simples assim. As pessoas não querem magia, enrolação, as pessoas querem objetividade, simplicidade, nós erramos. Aceitar o erro e dizer como vai corrigir é mais importante do que aceitar o erro, tentar se doer por isso e tentar acobertar alguma coisa para o cliente. Não, errei, vou corrigir desta forma e agradeço a sua fidelidade comigo. Acabou. Simples assim. Não existe mágica no e-commerce. O e-commerce é tão simples, muito mais que o físico, porque o físico você está olhando a pessoa, você faz aquelas caras, aqueles beijinhos, aquela coisa. Mas o digital não, o digital é simples. Se ele sentir que tem um ser humano do outro lado, sentir que tem uma coisa transparente e que ele pode confiar, perfeito. Agora, se você tentar inventar que é uma instituição com línguas, com respostas pré-feitas, não, é simples, menos é mais na vida. Se a gente for bem simples, é o que as pessoas querem. E falar em simplicidade e objetividade, a gente tem uma pergunta que recebemos aqui pelo chat, bem importante, acho que bate nisso que você está falando. Estratégia para divulgação de valores de mercadoria. O que vocês recomendam? Coloque, por exemplo, direto num post na rede social ou faça o cliente entrar em contato? Queria ouvir Marquesi, que já está falando, depois queria ouvir o Victor também. Por favor. Deu uma falhada aqui, mas eu entendi a pergunta, a diferença de preço de mercadoria, né? Não, desculpa Marquesi, na verdade é o seguinte, se eu informo diretamente o preço no post, ou enfim, onde eu estiver divulgando, ou se eu faço o cliente entrar em contato comigo? Primeira coisa, a gente tem que entender qual que é o canal. Se é mídia social, lá você busca relacionamento, é muito o que o Victor falou, você entrega conteúdo, cria aquele ambiente, para depois você fazer uma comunicação de venda. Se é um canal marketplace, onde você está lá, o cara está buscando preço, ou preço não, comparar algo, eu tenho preço. Se é um cara, agora, eu posso te dizer, existem três estratégias de porta, preço, diferenciação e foco. Tá? Óbvio que a maioria das pessoas conhece a internet com preço baixo, aquela coisa toda. É só falar para vocês, é mentira, tá? Você tem 10 mil produtos, um é isca e o resto tudo tem margem. Então, assim, trabalhe para dar valor para a tua relação com o cliente. Não trabalhe para a relação ser só preço, porque senão amanhã alguém abaixa preço e ele vai mudar de fornecedor. Tá? Então, sim, quando for um canal de marketplace, apresenta preço com característica. Quando for canal de rede social, apresenta conteúdo e depois preço. Quando for um WhatsApp e uma pergunta sobre preço, sim, preço, e quando for Google, conteúdo e depois preço também. Vai depender da campanha, performance ou institucional. Vitor? Eu acho que tem várias estratégias, né? Eu vou citar algumas delas só a título de exemplificação, né? Se você é um varejista e tem um produto que é campeão, você pode criar uma jornada como uma espécie de uma novela onde você vai contando a história do produto e em um determinado período de tempo você fala do preço e você joga a mensagem mais imperativa, sabe? Corra, compre, é isso, tá? Mas você pode transformar também a sua rede social numa vitrine. se transformar numa vitrine que não tem erro nenhum desde que você consiga gerar um engajamento, não tem problema você colocar lá o preço, tá? Se você também só tiver a rede social. Agora, se você tem, por exemplo, um site ou você está em algum outro marketplace, você pode direcionar essa pessoa que gostou do produto, tá vendo, pra esse outro canal. Então, a gente não tem um único espaço digital, a gente tem vários espaços digitais e você pode escolher onde vai qual é o seu preço, não necessariamente no Instagram, não necessariamente no Facebook ou pode ser ali sim, desde que você consiga, antes disso, de apresentar o preço, criar essa estratégia, esse plano de engajamento, tá? Então, eu não vejo problema, mas depende de muitos elementos que você vai construir ali e o que você não deve fazer é logo de cara, você não tem engajamento, você vai lá e botou o preço lá e transformou aquilo ali num monte de foto de produto com preço, não vai dar certo. Vitor, a gente tem duas perguntas sobre estoques aqui, acho que é bem pertinente. um dos nossos internautas diz assim, com a pandemia, alguns e-commerces estão bem limitados. Tem alguma dica para o empreendedor controlar o estoque para não perder venda nem sobrar produto considerando restrições para entregas e prazos? E aí, tem uma segunda pergunta da Ana Clara aqui, que também diz respeito a estoques, que é como o empreendedor deve estar atento aos calendários de datas especiais de acordo com o seu nicho para vender mais e para ele ficar atento a esse estoque. Então, um pouco a situação dos estoques nesse momento que a gente está agora para não ter mais sobrado. Tá, essa é uma dúvida muito importante, eu acho que todo, várias vezes, que já está no comércio eletrônico se depara com ela, existem várias tecnologias a serem utilizadas para melhorar isso, mas eu vou dar um passo atrás, porque eu quero que todo mundo faça o básico para depois fazer o avançado. O básico é o seguinte, naquilo que eu falei sobre mudanças de comportamento, mudanças operacionais, nessa mudança operacional, você vai ter que ter algumas dedicações. Então, a primeira dedicação e a primeira falha que ocorre, por exemplo, é entrar no meio digital e botar, sei lá, o sobrinho, a sobrinha, o filho tocando lá o negócio lá digital e você que está no dia a dia não olha e não tem essa comunicação entre seu sobrinho, sua sobrinha, seu filho com o chão de fábrica, com o pessoal que está lá embalando. Então, o resumo de ópera é assim, você recebeu um pedido, primeiro passo, para você saber que você recebeu esse pedido, você precisa ter uma pessoa dedicada nessa ferramenta digital, rede social, marketplace, site, o que você quiser colocar nisso. Além disso, seria interessante também você ter até um aviso sonoro, porque, cara, quando pinga algum pedido lá, você tem que ter alguma sinalização. Você imagina assim, de novo, eu estou dando um exemplo de alimentação porque ela é bem rápida de entender. Você está lá, recebeu um pedido lá de batata frita, cara, o cara está com pressa, o cara quer receber a batata frita. O cara que está fazendo lá na cozinha não sabe, sabe, ou o cara que está mexendo lá na plataforma digital não pegou, pelo menos ele pode ouvir. Então, você precisa criar uma esteira de trabalhos em que o cara dedicado ao digital passa a informação para o cara dedicado à operação e uma outra, ou pode ser a mesma pessoa que cumpre essas funções, começar a fazer essa ticagem, esse cálculo aí que deve ser feito com base no estoque. Para além disso, a gente tem inúmeras ferramentas de automatização disso, tá? Mas, o que vale aqui é, você precisa de pessoas dedicadas que saibam realmente fazer isso. e você tem condição de aprender, não é algo de outro mundo. Com teste e erro, vocês vão verificar que é fácil você fazer as atualizações no sistema e no estoque. Você tem que começar pequeno e pensar grande. Perfeito. A gente está quase no final e eu gosto sempre, acho que é válido para a gente pensar, acabar falando de futuro. E aí, queria começar esse encerramento com Marquesi. Futuro Marquesi, o que eu vou aprender, eu, comerciante que fui do mundo físico ou ainda sou incipiente no mundo digital, qual que é a maior lição que você acha que vai ficar dessa nova pandemia? Eu abro um novo canal, o que você acha que vai ser válido? O que a gente vai falar de futuro, se é que é possível falar, né? Porque as coisas ainda estão se acertando. Você já é varejista. Futuro já é hoje, você já está dentro. Alguém te empurrou a ladeira abaixo, mais ou menos isso, uma brincadeira aqui, te empurrou a ladeira abaixo, você está se virando, você está correndo, ah, é Facebook, é Mercado Livre, estou aqui nessa live, a questão é, show the view, pense grande, entregue pequeno. Faça passo a passo. Ninguém é dono da verdade. No digital, tudo muda a fração de segundos. Então, testa. Se alguém te falou alguma coisa, vai lá e testa. Funcionou? Avança. Não funcionou? Recua. Põe outra coisa. Alter aqui, alter ali. Então, continue nesse processo de varejo, porque o varejo já mudou, não é mais um canal, já não era antes para mim, mas agora, para todo mundo, não é mais. E agora, continua sendo varejo. Agora, a questão é, como que eu vou me transformar daqui para frente? Então, testa bastante, ouve bastante consumidor, constrói dados sobre ele, se relacionem com ele e tenha um melhor storytelling, como o Victor falou, a estrutura, cadastro, descrição, é o melhor possível, porque nós estamos, já estamos na era do novo processo, não é nem o omnichannel mais, é um novo ambiente que ninguém tem nome, pós-pós-digital, onde a gente vive um ambiente que a gente chama ambiguidade digital. Então, você está no carro, tem lá o conectado na web, o seu DVD. Você está com o relógio, está conectado na web para comprar uma música nova do Spotify. Eu estou na SPM, geoclassificando, para saber que minha filha está lá próxima e eu posso levar uma comida para ela lá, eu dando aula e ela vai lá e entrega a comida. Então, ambiguidade digital vem para isso. a gente tem tecnologias que não parecem que é web, mas estão conectadas à web e a gente compra por sentidos, por áudio. Então, eu tenho aqui a Alexa, eu vou falar, Alexa, tocar CPM 22. Tocando as músicas de CPM 22 em modo aleatório no Amazon Music. Alexa, parar. E quando eu peço para ela pôr um computador no carrinho da Amazon, ela põe. Então, eu começo a ter e-commerce e caminhos audíveis, tanto para inclusão social quanto para a gente não mais ver e não mais tecla, mas sim fala, sente e pensa. A gente caminha para aí. Vitor, eu queria ouvir um pouco da tua visão para orientar o comerciante que, enfim, o empreendedor está entrando no digital, o que ele deve estar atento? Ah, vamos, eu vou falar, então, do contexto macro e daí a gente vai para o dia a dia que é o que interessa. No macro, aquela tal história, não sei se todo mundo assistiu, aqui eu acho que tem muito empreendedor que já assistiu o De Volta para o Futuro. O De Volta para o Futuro mais errou do que acertou. Se você ver o filme, que é incrível, lá da década de 70, o último da trilogia, lá por volta dos anos 80, ele previa que em 2015 a gente teria carro voador. A gente não tem carro voador, o filme mostra também publicidades em holograma que saltava na cara da pessoa. A gente tem isso? Não tem. Então, vai ter muito oráculo, muito mandinar querendo prever futuro, mas o que eu acho que a gente tem que destacar aqui é o digital já é uma realidade. Então, a frase o futuro já está acontecendo, ela é verdadeira. se você não estiver no digital, você pode estar perdendo oportunidades e oportunidades que podem ser aproveitadas por muitas pessoas, seu concorrente e tal, e você não ter essa adaptação para essa nova realidade. necessidade. Então, no final do dia, com a retomada dos negócios, que a gente vai ter uma série de protocolos de conduta, e isso está pacificado que vai existir. Então, não é um exercício, será que vai ter? Não. A gente vai ter preocupação com máscara, com álcool em gel, com distanciamento, com aglomeração de pessoas, mesmo se a gente tiver uma vacina, porque quando tiver a vacina, ainda tem a questão da distribuição, tem a questão da efetividade da vacina, será que vai ser uma vacina tão efetiva como a da gripe? Alguém já tomou vacina de gripe aqui, ficou gripado? Então, assim, a gente tem muita incerteza, mas a gente sabe que a gente vai ter que ter novas condutas em virtude dessas incertezas. Então, dê o primeiro passo no digital. Teste. A gente está aqui justamente para ajudar. Já fazendo o meu papel de comunicação digital, aqui tem meu nome e tem meu Instagram. Me adicionem lá no Instagram, vê se eu puder ajudar e eu vou ficar muito feliz em ajudá-los. Para a gente encerrar, eu queria dizer para você que está nos assistindo, se você entrar agora no fecomercio.com.br, a gente já tem uma matéria lá sobre estratégias digitais. Então, você que ouviu essa aula do Marquesi e do Victor, tem um material escrito para te orientar. Depois, então, a gente está acabando, a gente vai subir no lab.fecomercio.com.br, que aí você pode pausar, anotar o que eles falaram, checar e depois, se tiver dúvida, entrar em contato com eles. Além disso, o Victor falou de protocolo de reabertura. A gente falou, falou, falou de digital. Hoje, amanhã, a gente vai falar de mundo físico com um webinário especial, às 14 horas, sobre o protocolo de reabertura. São mais de 70 itens e a gente vai ter dois especialistas da Fê Comércio para falar sobre isso. Pessoal, infelizmente, o nosso tempo acabou. Marquesi, eu queria agradecer muito pelo seu tempo, pela sua aula. Agradeço aí. Quem quiser mais informações também, consulta, só jogar no Google Alexandre Marquesi. Marquesi, você vai achar um monte de coisa da SPM. Estou lá, estou na SPM. Tem o meu site alexandremarquesi.br, Pandora Digital, que vocês precisarem. Podem andar mais uma vez. Estou aberto a tudo também. 100% disponível. Victor, muito obrigado também por ter arranjado um tempo na sua agenda para conversar conosco. Obrigado, Rodolfo, Marquesi, Fê Comércio. Foi muito 10 o papo. As perguntas também foram muito boas. Com certeza, tem muita dúvida ainda. Eu acho que se a gente passar por esse momento, já que a gente está gravando esse vídeo numa época de pandemia, e se a gente conseguir se unir mais e se digitalizar mais, eu acho que a gente tem ingredientes legais aí para a gente sair dessa e se desenvolver. Obrigado a vocês que nos assistiram. Então, amanhã, para quem quiser, a gente tem orientação sobre reabertura. E todas as quintas-feiras, sempre às 14 horas, a gente tem um webinário falando de assuntos que são importantes para você. até mais. Até mais. a gente tem um webinário para você. E aí a gente tem um webinário